3 minutos, Reinaldo chutou colocado e abriu o placar para o Botafogo. 3 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Vitor Simões, de cabeça, fez o segundo do Botafogo. Reinaldo ajeitou para Maikosuel, que tocou na saída do goleiro Márcio e aumentou a vantagem do Botafogo. 3 a 0. 37 minutos, Batista cruzou, Jean Carioca cabeceou na trave. No rebote, o atacante completou para o gol. Resende 0, Botafogo 4, placar final.